Meu nome é Edseize Silva Barbalho Tavares e o título do meu livro é Uso de Território e Rede Urbana Portuguai. Esse livro, ele analisa a dinâmica da rede urbana do Rio Grande do Norte no período técnico-científico-informacional. A partir desse período, ocorrem mudanças dos usos do território que estão relacionadas às redes de telecomunicações e transportes, ensino e pesquisa, serviços bancários e postais, algumas redes comerciais e também alguns circuitos espaciais de produção, como por exemplo, petróleo, fruticultura irrigada e a indústria têxtil e de vestuário. Essas atividades, elas rompem com a hierarquia urbana rígida e revelam um processo de reestruturação da rede urbana, porque além da dinâmica de fluxos direcionadas para aquelas cidades que apresentam a maior centralidade na rede urbana, nós temos interações territoriais que ocorrem em diversas escalas, inclusive a partir de alguns centros de menor centralidade na rede urbana. Essa obra, ela é resultado da minha pesquisa de doutorado, que foi realizada durante um pouco mais de quatro anos, além da pesquisa bibliográfica, levantamento de informações e dados em diversas instituições, também realizamos pesquisa empírica em diversos municípios do estado. E aí E aí E aí E aí